Olha só, hoje policiais militares da P2 prenderam uma mulher na região da Vila Casoni. Na casa dela, as equipes localizaram munições e também colete. A prova de balas. A Jaqueline Ribeiro Apolinário, de 21 anos, foi presa por policiais da P2 depois de denúncias anônimas. Na casa dela, na rua Saturnino de Brito, na Vila Casoni, os policiais encontraram 40 munições de pistola 9mm e 3 de 380, além de um colete balístico. Sargento Érico, vocês chegaram ali através de denúncias anônimas e realmente confirmaram as munições e o colete? Sim, nós tivemos informações aí que chegaram no 181, o disco de denúncia da Polícia Militar, de maneira anônima, dando conta do tráfico de drogas existente no local e também de posse de armas. Inclusive, citando o nome da Jaqueline. No local, a mesma foi abordada de fronte à residência. Foi dito para ela o teor das denúncias que constavam e ela, de pronto, já relatou que teria objetos em sua residência. Porém, não soube informar o que era ou não quis dizer, porque ela teria dito que alguém teria deixado uma sacola lá dentro do seu guarda-roupa. Ela já tem passagens pela polícia? Bom, foi feito consulta aí no sistema, não possui passagem contra ela. Ela também relatou para a equipe que não teria passagem. Quanto ao colete, alguma informação se ele pertence a alguma empresa, se foi roubado? Bom, nós tentamos o contato aí agora na empresa, porque consta ali o emblema da empresa, porém ainda não logramos êxito no contato. Provavelmente foi produto de furto ou de roubo desse local. Ô Jaqueline, essas munições você estava utilizando para quê? Você estava guardando para alguém? Você tem arma? Você estava guardando essa munição para você? Era para quê? A Jaqueline se reservou no direito de permanecer calada. Ela não falou nada para a nossa equipe e o que estaria fazendo com essas munições dentro de casa. Mas a autuada é em flagrante por posse de munição de uso restrito e permitido. Pelo fato de ter de uso restrito, ela não tem direito à fiança. Daí é a cadeia, ela vai ser encaminhada para o terceiro DP e daí o advogado que vai tentar um habeas corpus aí para retirá-la da cadeia. Por enquanto ela fica presa por conta disso, por conta disso, né? Não sabe se ela tem armas, se ela estava guardando essa munição para alguém. Isso cabe à polícia civil averiguar, né? O fato é que chegou a denúncia e a pessoa da P2 já averigou e localizou todo esse material aí. O fato é que chegou a dizer que a pessoa da P2 já averigou e localizou todo esse material aí.